A colisão ocorreu no cruzamento da rua Tocantins com Antero Petri e envolveu esse Gol, placas Mercosul e esta moto Honda CG125 Titan com placa de Coronel Vivida. A moto era conduzida por Antônio Nascimento da Silva, que foi atendido no local pelo SAMU. Com ferimentos leves, Antônio foi encaminhado para procedimentos médicos na sequência. O motorista do Gol nada sofreu, somente danos materiais no carro.